Boa noite a todos. Não, não vou fazer isso de novo. Família, boa noite a família, quem assiste Samaria Close sabe do que eu tô falando. Inclusive, um beijo. Estamos aqui hoje, nessa animação, esse desespero, não, não foi tão desesperador assim, espero, de a próxima aula depois do simulado. Ninguém avisou que seria uma aula de revisão, mas surpresa, que surpresa boa, não é mesmo? Eu queria saber, ser uma mosca, para saber como é que vocês estão se sentindo depois de terem feito o simulado. Acharam fácil, acharam difícil? Estão, assim como este jovem da pintura, preparados? Esse jovem, ele é atemporal, porque foi nem para as provas da faculdade, para os trabalhos de ensino médio, para tudo, ele é atemporal. Bem-vindos à vida acadêmica. Não, quantos para eles ainda? Eles precisam passar primeiro, aí depois a gente conta que tem todo um resto, né? É. Mas aí, gente, vocês gostaram desse simulado? Vocês gostaram? A gente fez com o maior carinho. O Lucas pegou umas questões maravilhosas e a gente, ó, ele fez com carinho para vocês. Ele pensou em vocês. Mas assim, Thalita, se você não sabia, agora você vai sair daqui sabendo. Não só Thalita, ó, que todo mundo. Você vai sair daqui sabendo. A gente vai repetir até vocês... Não, mentira. A gente só pode ficar aqui até as sete. Estamos aqui para fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. Isso diz muito sobre gênero. Na aula de gênero, veremos por que cuidado está relacionado diretamente à figura feminina. Desculpa gritar, mas... Mas ele é mau paizão. Quando ele quer, vocês não viram. Teve uma hora que ele falou, vocês estão bem tratados, que a gente vai dar aula sozinha. Eles trataram vocês bem, né? Senão eu vou lá falar com eles. Ele é mau paizão. Ele ia bater nas outras pessoas só por causa... Se fosse um exemplo de pai, eu teria fugido. Não, mentira. Gente, como uma pessoa de pai ausente, eu adoro essa piada. Vamos embora. É visível. Mas vamos lá. Isso está tudo no YouTube, né? Eu espero que só esteja assistindo esses vídeos quem realmente precisa do conteúdo de sociologia. Mas vamos lá. Vocês não desistam da aula de hoje, que eu prometo que ela vai fazer um sentido, tá? Vamos lá. Vamos ler. As questões de sociologia, que vocês não perceberam, começam na questão 41, tá? Ela é do ENEM de 2016. Nossas vidas são dominadas não só pelas inutilidades de nossos contemporâneos, como também de homens que já morreram há várias gerações. Além disso, cada inutilidade ganha credibilidade e reverência com cada década passada desde sua promulgação. Isso significa que cada situação social em que nos encontramos não só é definida por nossos contemporâneos, como ainda pré-definida por nossos predecessores. É isso que essas palavras significam. Eu demorei, eu não sabia. Na idade de vocês não sabia o que era isso. Estou tirando por mim esse exemplo. Esse fato é expresso no aforrismo segundo o qual os mortos são mais poderosos do que os vivos. Começamos aqui, já nesse momento, vou ser sincera com vocês. Não tinha ideia do que era aforrismo antes de encontrar essa questão, mas aí tu dificulta para o nosso lado me colocando uma questão do ENEM que nem tu sabe as palavras que significa, que contém. Não, segura, gente. Isso tem um aprendizado ao longo da questão. Só um segundo. Segundo a perspectiva apresentada no texto, segundo a perspectiva apresentada no texto, é o contrário porque eu estou invertido. Os indivíduos de diferentes gerações convivem numa mesma sociedade com tradições que A. Permanecem como determinações da organização social, e esse negócio ficou na frente, a mãozinha. A. Permovem o esquecimento dos costumes, configuram a superação dos valores, sobrevivem com eras sociais, ou atuam como aptidões instintivas. Bom, vocês já fizeram. Então vamos lá. A questão certa é a D. Mas antes... Aqui temos as respostas. Alguns dados. Lá vão os dados. A resposta é D. Sete. Acertaram. Três marcaram A. Dois B. Um E. Vamos por partes. Três pessoas marcaram A. Pergunta de novo. Segundo a perspectiva apresentada no texto, Indivíduos de diferentes gerações convivem numa mesma sociedade com tradições que A. Permanecem como determinações da organização social. O que dá a entender aqui? Que se a gente lê a questão, a alternativa, muito rápido, dá a entender que as tradições determinam as organizações sociais. Mas a alternativa diz exatamente o contrário. Que as tradições permanecem como determinações da organização social. Vocês entenderam a pegada? Ou seja, é o inverso. Como as palavras, a frase e a pergunta estão colocadas, dá a entender outra coisa. Mas a questão da prova do Enem é muito isso. De que a gente tem muitas questões para lê-las muito rápido. A prova é feita para não dar tempo de fazer tudo. E a gente lê rápido. Na primeira que a gente acha que é, a gente marca certa. E nem lê as outras e sai correndo. Tá? Bom, vamos explicar por que a B também não. A B, duas pessoas marcaram. Essas tradições promovem o esquecimento dos costumes. Não. De novo. É ao contrário. As tradições são os costumes. Elas não promovem o esquecimento dos costumes. Desculpa. Eu adoro bater no microfone. Perdão. Por isso que não é a B. A C, configuram a superação de valores. Não tem nada a ver. Muito bom que ninguém marcou isso. E a E, uma pessoa marcou. Atuam como aptidões instintivas. Mas, se a gente vai falar de tradições e de costumes como algo cultural, o que tem a ver, o instinto a ver com isso? O que tem o instinto a ver com isso? Vocês podem conversar comigo, tá? Conversei comigo. Vocês não precisam dizer quem acertou, quem errou. E, talvez, seja por isso a falta de comentários. Mas, essas tradições sobrevivem com heranças sociais. Eu não sei quem é que... Eu nem lembro nome de ninguém, tá? Então, eu não sei quem marcou o quê. Vocês podem me dizer. Pois, então. A segunda perspectiva apresentada no texto, os indivíduos... E isso é uma coisa muito importante, gente. Reler a pergunta. Até entender o que ela está querendo dizer. Os indivíduos de diferentes gerações convivem numa mesma sociedade com tradições que atuam como aptidões instintivas. O que quer dizer? Que é exatamente isso que eu estava dizendo antes. Que essas tradições são aptidões e habilidades que vêm do instinto. A ideia do instinto é muito semelhante àquela coisa de dizer que a mulher não pode andar na rua de roupa curta porque o homem é um animal. Eu não consigo nem dizer isso com seriedade. Porque o homem tem esse instinto de macho de que quer caçar... Entende, Ellen? Essa idade da aptidão dessa habilidade instintiva. De dizer que essas tradições são baseadas no instinto do ser humano enquanto biológico, animal. Essa ideia. Entendeu? Por isso que ela é tão... Pelo menos a gente dá para marcar ali que não é isso. O que a gente consegue fazer? Muitas vezes é interpretar a alternativa de um jeito diferente. Por isso que a gente marca ela achando que ela é certa. Mas aí a questão é que essas tradições sobrevivem com heranças culturais. Ou seja, porque ali está falando no texto. A pergunta manda de volta para o texto. E o que o texto está dizendo? Está falando sobre os nossos contemporâneos e as nossas gerações, os homens que já morreram. Isso é uma questão de herança. Essa pergunta não tem exatamente a ver nem com Conte, nem com o do Cain, mas tem tudo a ver, nem com Weber, mas tem tudo a ver com tudo aquilo que a gente já estava comentando lá no início das nossas aulas. Por exemplo, a ação tradicional do Weber tem a ver com essa ideia dessas tradições. Essas heranças significam que essas tradições e esses costumes, eles vêm dessas pessoas, entende? Por isso que a ato é errada, porque os costumes vêm das pessoas e não da organização social. Estão entendidos? Estamos entendidos? Eu vou precisar de respostas. Respostas mesmo. Você não entende nada? Explica tudo de novo. Eu vou. Eu vou. A questão 42, ela é do Enem de 2015, tá? A gente tentou colocar restrições que não fossem tão antigas. Tem o Enem 1, é bem. O impulso para o ganho, a perseguição do lucro, do dinheiro, da maior quantidade possível de dinheiro, não tem, em si mesma, nada a ver com o capitalismo. Tal impulso existe, sempre existiu. Pode-se dizer que tem sido comum a toda sorte e condição humanas, em todos os tempos e em todos os países. Sempre que se tem apresentada possibilidade objetiva para tanto, o capitalismo, porém, identifica-se com a busca do lucro. Do lucro sempre renovado por meio da empresa permanente, capitalista e irracional, pois assim deve ser, numa ordem completamente capitalista da sociedade. Uma empresa individual que não tirasse vantagem das oportunidades de obter lucros, seria condenada à extinção. Weber, ética protestante e o espírito do capitalismo. Tem livro que vimos em uma das nossas aulas. E aí a pergunta, capitalismo moderno, segundo Max Weber, apresenta como característica fundamental a competitividade decorrente do acúmulo de capital, implementação da flexibilidade produtiva e comercial, ação calculada e planejada para obter rentabilidade, socialização das condições de produção, mercantilização da força de trabalho. E aí a pergunta, capitalismo moderno, segundo Max Weber, apresenta como característica fundamental a competitividade decorrente do acúmulo de capital, todo mundo que está aqui fez o acúmulo de capital, todo mundo que está aqui fez o simulado? Essa é uma pergunta. Que bom! Tá, mas vocês fizeram depois, nem o Augusto nem a Luísa não fizeram ainda. Tá, tá, mas você está conseguindo pegar a... Mesmo conseguindo entender a pergunta e a resposta, o Augusto, mesmo ocorrendo? Tá, nem eu creio que realmente entendi nada disso. Então, tudo bem, nós estamos juntos. Esse negócio aqui ficou em cima e eu não consigo enxergar os meus zoides. É porque eu fechei eles em outro lugar. Não sei quantas pessoas acertaram, isso não faz diferença, mas muita gente marcou A. O que diz A? O capitalismo moderno, segundo Weber, apresenta como característica fundamental a competitividade decorrente da acumulação do capital. Por que isso está errado? Se a gente lê o negócio aqui do lado, aqui... Não, está para cá agora. Ué! Gente! Me desculpe. Confusas mentais. Se a gente ler o texto aqui do lado, a gente vai ver o que o texto está dizendo. Que o impulso para o ganho, a perseguição do lucro, do dinheiro, da maior quantidade possível de dinheiro, não tem em si mesma nada a ver com o capitalismo. O texto está dizendo que não é A. O que o texto está dizendo? Lá, ó. Capitalismo, porém, identifica-se com a busca do lucro do lucro sempre renovado por meio da empresa permanente, capitalista e irracional. O que a gente precisa pensar aqui, e é uma coisa que a gente pode levar para qualquer outra questão, que vocês vejam... Ah, não sei se isso diz respeito a Weber falando do capitalismo, ou se isso diz respeito ao Marx falando de trabalho e de capitalismo. Quando a gente fala de racionalidade, é tudo a ver com Weber. Ou seja, ação. Lembra que ele falava sobre os tipos de ação? Então, a resposta tem a ver com ação e racionalidade. Na verdade, depois que a gente vê muito, 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 muito sobre esses conteúdos, a gente consegue perceber que existem padrões de palavras, onde trabalho muito raramente aparece em Weber. É uma palavra que aparece muito mais em Marx. Ação. Do mesmo jeito que fato tem a ver com Durkheim. Então, são grupos de palavras que eles vão se juntar para o autor. Mas a pergunta está dizendo, se a gente sabe o que o Weber acha sobre o capitalismo, a gente sabe responder a pergunta. Se a gente responde dentro de uma ideia do tipo, ah, sociólogos devem dizer que é isso. Se a gente tem uma ideia muito vaga sobre o assunto, ou não lembra do conteúdo, erra a questão. Mas eu escolhi uma questão difícil, só para você saber que quem acertou, estamos de boa. Quem errou é difícil mesmo. Negócio. Ou seja, a pergunta diz, qual é a característica fundamental do capitalismo moderno segundo o Marx e Weber? Existe competitividade decorrente da acumulação de capital? Existe. Mas ela não é a característica fundamental. Vocês entenderam a pergunta? Para ele, a característica fundamental do capitalismo é essa racionalidade, esse planejamento e essa ação calculada. Para obter essa rentabilidade. Não adianta nada eu acumular as coisas se eu não tenho... organização. Tá? B. Implementação da flexibilidade produtiva e comercial. Gente. Gente. Por quê? Gente. Aí a gente pensa assim, ah, mas porque ele falou capitalismo moderno, aí talvez uma certa flexibilidade produtiva, né? No moderno, tudo que é moderno é meio flexível, né? Não. Não. Não faz isso comigo. Não. Não faz sentido nenhum. Tá? Muito pelo contrário. A ação planejada tende a ser muito mais restrita e fixa do que flexível. Tá? D. Ninguém marcou D. Socialização das condições de produção. Muito obrigado. Eu desistiria do meu cargo se alguém tivesse marcado T. Tá? Não tem nada de socialização. Socializar, né? A gente pode dizer que é um sinônimo de compartilhar. Talvez. Tá? Não. Socializar as condições de produção. Não. Não. Não tem nada a ver. Tá bem? Muito obrigado. Ninguém marcou a D. A E. Mercantilização da força de trabalho. De novo. Trabalho raramente. Tá? Tipo. Só se vocês olham as outras alternativas e dizem assim. Nossa. Nada faz sentido. Talvez eu marque o trabalho quando se fala de Weber. Se não. Deixe pra lá. Tá? Estamos tranquilos com essa? Ou não? Me contem. Tá? Me contem mesmo. Sério? Estamos tranquilos? Podemos passar pro próximo? Ou não? Tipo. Não. Volta. Tudo. Não entendi nada desse homem. Nós vamos ter. Tá. Isso é uma coisa que eu preciso avisar aqui nesse momento. Tá? Nós vamos ter a última aula antes. Posso explicar de novo. Várias vezes. Nós vamos ter uma aula antes da prova de humanidades. Onde a gente vai revisar todo o conteúdo. Tá? Ou seja. Vocês não precisam sair daqui. Precisam sair daqui. Que isso aqui é entendido. Com certeza. Tá? Mas nós vamos ter outras oportunidades. Vamos sim. Tem... Tu tens algum ponto específico? Ou é uma questão geral? Só me responde isso. É... Geral? Beleza. Tá. Aqui tem a ver com a nossa aula do Weber. Tá? O que que ele vai chegar à conclusão de quando ele fala do capitalismo? O capitalismo é uma roda. Não sei se tu já viu Game of Thrones. Mas o Daniels ficava falando o tempo inteiro sobre a roda, 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 roda. O que que uma roda faz? Quando a gente pensa em roda, carroça. Ela gira. Tá? E uma roda é um círculo onde ela não tem fim. Nem isso nem fim. Tá? Essa é a ideia do capitalismo. Lembra dos exemplos? De que... É... Se chegou a ideia brilhante de que eu posso fazer camisetas de algodão para os trabalhadores, porque elas ficam velhas com muita facilidade, elas se desgastam com muita facilidade e eles usam para trabalhar. Ou seja, um trabalho pesado, quando a gente está pensando em fábrica, tá? Eles fazem as camisetas, eles compram as camisetas, eles destroem as camisetas trabalhando e compram novas camisetas que eles estão produzindo. A ideia brilhante do capitalismo é o giro, é o uso das mercadorias que são produzidas. Porque senão eu posso simplesmente produzir, mas se não houver compra, se não houver o giro, tá? Não tem. Não faz sentido nenhum. Não tem compra. Então é isso que o Max, o V, porque o nome dele é Max, tá? Ou seja, sim, sempre vai estar em movimento. Tá? A menos... E isso é uma coisa muito doida. Tem tudo a ver com a lei da inércia da física. A menos que uma força haja sobre ele. Parando essa roda. É uma roda em inércia e no espaço. Sem atrito do ar nem superfície. Eu fiz um semestre de física. Me deixe. Tá? Essa é a ideia. Ou seja, para o Weber, a característica fundamental do capitalismo, que é a pergunta, não é sobre lucro, que é isso que o texto está dizendo. O texto já disse isso. O impulso para o ganho, a percepção do lucro, do dinheiro e da quantidade, não tem em si mesma nada que ver com o capitalismo. O texto explicou, tá? Ou seja, não é o dinheiro, não é a acumulação de capital, nem a competitividade, que é a característica fundamental do capitalismo para o Weber. É essa ação calculada e planejado. É essa ideia brilhante. É essa racionalização. Espera aí. Eu posso fazer... Eu posso abrir a loja de sorvete? Tem uma... Sabe aquelas lojas de sorvete de atacado? Não tem perto da casa de vocês? Que vende sorvete um pouco mais barato? Sim, beleza. É uma loja que faz... É uma loja que vende sorvete. Beleza. Tem uma que é perto de casa. E eu notei que quando o clima começou a esfriar, eles fecharam a loja. E eu fiquei pensando assim, mas eu como sorvete inclusive no inverno. Onde eu vou comprar sorvete agora? Fiquei bem triste. Poxa vida, vou precisar que o verão volte. Eles podiam simplesmente manter a loja aberta. Manter os funcionários sendo pagos. Manter a compra de sorvete. No inverno, não sei se vocês já perceberam, falta luz porque tem... Algumas... Ou tem peça de vento, ou falta de luz mesmo porque cai árvore. Quando chove, esse monte de negócio. Faltar luz para uma loja de sorvete é muito ruim. Porque mesmo com frio vai derreter tudo. E aí o que tu faz? Quando a luz volta. Ou seja, não é inteligente para uma loja que busca esse preço competitivo, inteligente, manter a loja aberta durante o inverno. Essa é a racionalidade. Porque as pessoas poderiam simplesmente agir nesse meio econômico de uma maneira simplesmente... Quais são os outros tipos de ação? Emotiva, tradicional ou relacionado com seus valores. Mas é exatamente isso que o Weber está dizendo. Para que essa roda siga. Porque é uma questão de eu vendo sorvete, eu recebo pelo sorvete, eu compro mais sorvete. Um ciclo. Se eu não recebo pelo sorvete que eu tive que botar ele fora, eu compro mais sorvete com o quê? A roda para. Então, o capitalismo é essa roda que gira porque existe ação calculada e planejada para obter essa rentabilidade. E melhorou? Tá. Talvez ela não tenha entendido, ela só está me enganando. Porque eu faço isso muito. Muito. Tá. Eu não entendi. A pessoa respondeu outra coisa. Não era o que eu queria saber. Ah, tudo bem. Ok. Mas vamos lá. A competitividade, só para fechar, a competitividade decorrente dessa acumulação de capital é uma consequência do capitalismo. É uma característica. Beleza. Mas não é a característica fundamental que faz com que ele exista e com que ele continue e com que ele funcione. Essa é a ideia. É uma resposta, mas não é a resposta certa. porque a pergunta pede uma coisa específica. Então, leiam a pergunta. Vamos embora. Isso é a Elen que entendeu. 43. Enem de 2013. Vamos embora. O servo pertence à terra e rende frutos ao dono da terra. O operário, urbano livre, ao contrário, vende-se a si mesmo e, além disso, por partes. Vende em leilão 8, 10, 12, 12, 15 horas de sua vida. Dia após dia, a quem melhor pagar? O proprietário das matérias-primas, dos instrumentos de trabalho e dos meios de subsistência. Isso é, capitalista. Marx. O texto indica que houve uma transformação dos espaços urbanos e rurais com a implementação do sistema capitalista. Devido às mudanças tecno-sociais ligadas ao já vão passar para lá. Desenvolvimento agrário e ao regime de servidão. Aumento da produção rural que fixou a população nesse meio. Desenvolvimento das zonas urbanas e as novas relações de trabalho. Aumento populacional das cidades associado ao regime de servidão. Ou desenvolvimento da produção urbana associada a relações serviços de trabalho. Tá. Vamos embora. Questão é muito pouca gente acertou. Essa aqui. Essa é realmente minuciosa, vamos dizer assim. A maior parte do pessoal achou que era se. Se? se. Vamos ler a pergunta de novo. O texto indica que houve uma transformação nos espaços urbanos e rurais na implementação do sistema capitalista devido às mudanças tecno-sociais ligadas ao desenvolvimento das zonas urbanas e as novas relações de trabalho. Tá. Agora, eu preciso dar atenção de vocês. a Ellen caiu. A Ellen caiu. A Ellen caiu. Ou fugiu. Não sabemos. Sexta no Globo Repórter. Me diga alguma coisa, Luísa. Essa eu errei e não entendi nada. Muito obrigado. Tá. Então, vamos lá. O que o texto está dizendo? Vamos voltar. O servo pertence à terra. Tá. E rende frutos ao dono da terra. Do que ele está falando aqui? Ele está falando... A questão é... A gente precisa lembrar das aulas. E... Talvez as aulas não tenham sido tão... Mas vamos lembrar. Eu me lembro de ter dito isso, pelo menos. Existem relações de trabalho, em primeiro lugar. Relação é uma coisa com a outra. Existe a pessoa que pertence à terra e que rende frutos ao dono da terra. Tá. Do que se está falando aqui desta relação de trabalho? Porque nós estamos falando de uma relação e de trabalho. Porque é sobre trabalhar que a gente está falando. Lembra? Que o Marcos só fala de trabalho. Então, é isso aí. Essa relação entre essas duas coisas, lembra que o Marcos sempre dizia? Ah, existem dois lados. Existem os servos e os... E os... Senhores feudais. Tá. É exatamente isso que a gente está vendo. Existem os escravos e os donos de escravos. E aí, atualmente, existem os trabalhadores e os burgueses. E os capitalistas. São sempre dois. Essa relação de trabalho. Quem manda... Acho que troquei o... Mas vocês estão entendendo. E quem obedece. Tá. Beleza. Ele está dando essa ideia. Tipo, entre o servo e o senhor feudal. Tá. E o dono da terra. Existe essa relação. Aí, depois de um tempo, depois que se vence esse... Esse modelo de produção, se instaura outro. Tá. Mas muito semelhante. Tá. O que ele está perguntando aqui? O texto indica que houve uma transformação nos espaços urbanos e rurais com a implementação do sistema capitalista. Devido a mudanças tecno-sociais. Tá. Por que que não é a ser? Porque essas relações de trabalho não são totalmente novas. Elas são as mesmas. Só que... De um outro jeito. Basicamente. Tá. Outra coisa. Quando se está falando em mudanças tecno-sociais. Tá. Tecno é relacionado... Quando a gente vai pensar nesse êxodo rural, quando a gente vai pensar que o pessoal está vindo para a cidade, porque na cidade tem as fábricas, que a gente está falando sobre essa tecnologia da produção. A fábrica. A máquina. Tá. Essa é a pergunta. Tá. O texto indica que houve uma transformação dos espaços urbanos e rurais, ou seja, o urbano e o rural sofreram uma transformação com a implementação do capitalismo devido às mudanças tecno-sociais, às mudanças de produção dos materiais, de tecnologias, que estão ligadas ao quê? Ao desenvolvimento das zonas urbanas e às novas relações de trabalho? Não. Não é sobre o desenvolvimento das zonas urbanas. Isso é a mesma questão, é a mesma coisa da pergunta anterior. Isso é uma consequência. Tá. A questão é o aumento da produção que fixou a população nesse meio. Ou seja, nós temos muitas pessoas na cidade, nós precisamos alimentar todas elas. A gente precisa produzir. mais. É sobre o aumento da produção e não sobre o desenvolvimento das zonas urbanas. Alguém conseguiu entender? eu posso continuar explicando. Não é um desenvolvimento agrário e nem tem nada a ver com o regime de servidão. Tá. Qual foi a outra? Foi a A.E. Por que que não é sobre o desenvolvimento agrário? Porque o rural não se desenvolveu. Ele aumentou a produção. São coisas diferentes. Tá. E aí aqui, ele tá falando em regime de servidão. Não é mais um regime de servidão. Quando a pergunta fala sobre essa transformação desses espaços, a gente já tá em um outro modo de produção. Já é o capitalista. Não é mais o... Não é mais um regime de servidão. Por isso que a ata é errada. Termina um regime pra começar o outro. Termina um modo pra começar o outro. Tá. É sempre quando um rui, quando um termina, que o outro aparece. Tá. Ou seja, o que falta aqui é lembrar infelizmente do que que ele das minuciosidades. É uma pergunta difícil, gente. Tá. É uma pergunta muito difícil. Mas estamos aí pra isso. Podia ser a E. Aumento populacional das cidades associado ao regime de servidão. De novo, é uma outra alternativa que tem a ver com regime de servidão que não tem nada a ver com o modo de produção que tá acontecendo aqui. Tá. Por isso que também não é a D. desenvolvimento da produção urbana associada a relação em serviço de trabalho. Outra. Outra falando sobre servidão. Não tem nada a ver com servidão. Negócio. Ficava realmente entre a B e a C. Tá. Eu vou precisar saber o que vocês estão pensando. Deu pra entender ou eu sigo explicando? Tá. Vamos voltar à pergunta. O texto indica que houve uma transformação dos espaços urbanos e rurais com a implementação do sistema capitalista. Tá. Devido às mudanças técnicas e sociais ligadas ao aumento da produção rural que fixou a população nesse meio. Por que que é? Por que que não é a C? E por que que é a B? Porque a gente tem as mudanças tá, para aí. É que quanto mais eu explico eu tô sentindo que eu mais menos eu tô explicando. Então, Vanessa, o que que eu vou fazer que a gente tenha as outras questões? A gente vai voltar pra isso na próxima aula comigo trazendo realmente uma explicação que seja simples de entender. Eu tô sentindo que quanto mais eu explico menos eu explico. Faz sentido pra vocês? Esse é um problema que eu tenho. Sinto muito. Mas tá. A gente começa a próxima aula da semana que vem com uma explicação simples disso. Nem que a gente precise retomar as questões do Marcos. Tá. Ninguém vai sair daqui sem entender isso. Tá. Beleza. Vamos lá. Que a gente tem talvez a Júlia queira nos dar uns minutinhos a mais. Mas vamos ver. Essa realmente tá tá complicada. Vamos lá. Penso, pois, que o Carnaval põe o Brasil de ponta cabeça. Num país onde a liberdade é privilégio de uns poucos e é sempre lida por seu lado legal e cívico. A festa abre nossa vida a uma liberdade sensual. Nisso que o mundo burguês chama de libertinagem. Dando livre passagem ao corpo, o Carnaval destitui posicionamentos sociais fixos e rígidos permitindo a fantasia que inventa novas identidades e dá uma enorme elasticidade a todos os papéis sociais reguladores. Ressaltando seus aspectos simbólicos, a abordagem apresentada associou o Carnaval ao. Já vamos embora lá. De novo, ressaltando seus aspectos simbólicos, a abordagem apresentada associou o Carnaval ao, inversão de regras rotinas estabelecidas e a produção das hierarquias de poderes existentes, submissão das classes populares ao poder das elites, proibição da expressão coletiva dos anseios de cada grupo, consagração dos aspectos autoritários da sociedade brasileira. Eu sinto que vocês estão cansando da minha voz, mas vamos lá. A. Ficou visível. Mas vamos explicar porquê. Bom, A.E. Com certeza ninguém disse nada. Mas vamos lá. É um testinho. O da Mata a gente vai ver ele ainda, quando ele vai falar sobre a cultura do Brasil. Mas o que é a pergunta? Exaltando seus aspectos simbólicos, abordada apresentada ao lado, associa o Carnaval ao quê? Consagração dos aspectos autoritários da sociedade brasileira? O que que o negócio aqui está falando? Está falando em dar livre passagem ao corpo, o Carnaval destitui posicionamentos sociais fixos e rígidos, permitindo a fantasia. A fantasia é a consagração dos aspectos autoritários. Não tem nada a ver. O texto do qual a pergunta se refere dá a ideia oposta. Não tem nada a ver com aspectos autoritários. Porque ele destitui. Destitui é desfazer, a gente pode dizer. Desfaz os posicionamentos sociais fixos e rígidos. Ou seja, uma hierarquia, uma autoridade é um regime fixo. Ou seja, ao contrário. Espero que eu esteja sabendo ser entendível. Proibição da expressão coletiva dos anseios de cada grupo. Proibição, gente, proibição. O texto diz, dando livre passagem ao corpo. Vocês já foram no carnaval? Vocês já viram um carnaval? Por que? Graças a Deus não. Mas tu já viu o carnaval na televisão, Augusto, que eu tenho certeza. Tu sabe o que é o carnaval. Senão, tu não estaria dizendo graças a Deus não. Exatamente. Tu sabe o que é o carnaval. Então, tu sabe que não é a proibição da expressão coletiva dos anseios de cada grupo. Não tem nada de proibição. A única proibição do carnaval é a apropriação cultural. Preste atenção. C. Submissão das classes populares ao poder das elites. Inclusive, quem acompanha as redes sociais sabe que muitas patroas se vestem de empregadas, ou seja, não. a ideia da fantasia é completamente ao contrário. Não tem nada a ver com submissão de nada. Na verdade, o carnaval traz uma falsa igualdade de que todos são iguais porque tu não sabe quem é quem e a pessoa que está do teu lado vestida de mendigo pode ser, sei lá, o Felipe Neto. Tá? Não tem nada a ver. Essa ideia da fantasia é completamente ao contrário dessa ideia de submissão. De novo, todas as erradas têm uma lógica errada. Então, eu sei que é mais fácil ler e sair correndo, mais rápido, mas vamos ver. B, alguém marcou alguma coisa? Sim. Reprodução das hierarquias do poder existente. Vocês já entenderam por que não, né? Não. que é exatamente essa ideia. A fantasia inventa novas identidades e dá uma enorme elasticidade a todos os papéis sociais reguladores. Pelo menos essa ficou visível por que que há? Pelo menos uma, gente. Eu posso explicar pelo menos uma. faço alguma pena de mim da do Marques, eu sei. Elas e o Augusto. Não, o Augusto não disse nada. Vamos lá. aí, agora a última. Por que que essa questão está aqui? A sociologia ainda não deu Hobbes. Na verdade, Hobbes era a próxima aula. Houve um erro de contagem e a ideia era que o cronograma fosse dar aula de Hobbes na aula anterior ao simulado, mas essa aqui é a questão do simulado que é em conjunto com a filosofia e a gente já tinha conversado que vocês já tinham visto esse conteúdo em filosofia. Então, foi o que a gente colocou. Em conjunto. Então, eu sei que vocês sabem. Vamos embora. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra em que todo homem é inimigo de todo homem é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão aqueles pode ser oferecida por sua própria força e invenção. Hobbes não vamos concluir com Hobbes que por não ter nenhuma ideia de bondade o homem seja naturalmente mal. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial a dos outros, esse estado era, por consequente, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Rousseau. Vocês viram? Vocês lembram de Rousseau e Hobbes? Sinceridade. Sinceridade. Tu não assistiu a aula de filosofia? Tá, se tu não assistiu e tu não quiser responder, não. Tá, tudo bem, a Thalita é muito sincera. Não é maravilhoso? Se você pensa assim, ah, ela não vai querer responder, não, ela responde. Pode mesmo. Beleza. Aqui, nós vamos explicar a próxima aula a questão do Marx e eu ainda não tenho muita certeza se eu vou revisar os clássicos. Vocês acham que a gente precisa revisar todos os clássicos? antes de seguir viagem? Ou só a questão do Marx mesmo? Agora eu vou precisar de respostas. tá. A questão é ficar repetitivo pra pra quem já já viu as aulas. Eu, Ellen, eu acho que tu viu todas elas. tão ruins assim que a gente precisa refazer? Ela diz sim. Mas beleza. Essa questão, vamos seguir. Os textos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam o entendimento segundo a igualdade entre os homens se dá em razão de uma. Tá. Beleza. vamos de Marx. Os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam um entendimento segundo a igualdade entre os homens que se dá em razão de uma o que? Predisposição ao conhecimento? Submissão ao transcendente? Tradição epistemológica? condição original vocação política? Tá. Muita gente acertou. Tá. Que era D. Ninguém disse que era C. Era uma tradição epistemológica. Gostaria de saber se vocês sabiam o que é epistemológico. Talvez saiba. Eu demorei muito para entender. aqui em um resumo que eu com certeza depois de explicar Hobbes, Locke, Rousseau vou trazer essa questão de novo para aí vocês verem ah era isso tá mas basicamente essa ideia aqui é o que? Esses homens são chamados de contratualistas E aí o que que é isso? Eles pensam tá formulam ideias de como seria como foi que a humanidade criou um pacto tá pra viver em sociedade Por que que eu estou aqui conversando com vocês através de um computador vestindo roupas vocês também provavelmente existem as instituições universidade escola ENEM por que que estamos estudando pra uma prova que todo mundo vai fazer e esse é o único jeito de entrar na universidade? Quem é que decidiu isso? Isso é a maior ideia errada Isso é um meme tá Muito prazer Isso não faz sentido nenhum gente O que que nós estamos fazendo aqui? A gente pode simplesmente sair andando caçar a nossa própria comida Por que? Por que que as coisas são assim? Assim que eu parava pra pensar? Pois então eles pararam né os três e eles dão uma ideia do por que que a humanidade aceitou existir de uma maneira coletiva ter regras e dizer olha as coisas são assim ou as coisas são assadas e como era antes da humanidade concordar com essas regras tá eu vou explicar com certeza isso com muito mais detalhes tá é só pra entender a questão ou seja o que que está acontecendo aqui o que que a pergunta tá 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 perguntando é exatamente isso existe uma condição original que é o momento que se aceita tá esse acordo de fazer as coisas desse jeito e não através de uma vocação política tá não tem nada a ver com vocação a vocação daria a ideia de que uns tem e outros não tem não muito pelo contrário quem lembra do conteúdo sabe que é uma questão de todos ou todos aceitam ou não funciona ou seja não é algo individual é o coletivo ou seja essa vocação política não faz sentido nenhum tá essa tradição epistemológica é muito pelo contrário tá as coisas mudaram no momento do acordo elas se tornaram opostas não tem como ser algo tradicional de antes que veio de antes tá a submissão ao transcendente não é porque é uma pergunta de humanas gente que o transcendente vai ser a resposta certa tá transcender não submissão ao transcendente não tem o menor sentido nada disso talvez na filosofia faça não sei mas dentro do conteúdo da sociologia não faz o menor sentido essa opção e a predisposição predisposição ao conhecimento que está explicado no texto por que que não é porque o Hobbes diz que não é porque o pessoal não sabe ó não é não vamos concluir por não ter nenhuma ideia de bondade que o homem seja naturalmente mau não é a predisposição ao conhecimento porque esse acordo não faz ele não muda agora eu tenho um conhecimento maior essas regras não se aplicam a mim não as regras se aplicam a todos independente de uma predisposição de um conhecimento qualquer não tem nada a ver tem a ver com a condição original tá mas eu tenho certeza que vocês vão entender isso muito melhor depois que a gente revê quem não entendeu obviamente porque tivemos pessoas que entenderam vamos ver de novo vamos ver de novo pra quem viu em filosofia pra quem não viu vai ver pela primeira vez e vamos ver Marx de novo na próxima aula pelo menos só pra entender essa questão sem dúvidas e pra gente poder seguir o nosso baile com os contratualistas e o porquê que a gente não anda correndo pelado na floresta do lado de uma onça tá é isso é o que temos pra este momento de hoje não vou deixar você sem todo o tempo do intervalo porque não acredito que o homem seja mal por natureza ou acredito próxima sexta não no Globo Repórter aqui mesmo me contem me digam chorem alguma coisa o que vocês estão sentindo desespero foi possível diminuir alguma angústia ou só criar novas ninguém me respondeu não vou dormir de noite preciso saber os dois muito importante é preciso ter um balanço né é preciso ter um equilíbrio bom gente gostaria de mais comentários mas é isso a Anjúlia pode terminar a gravação e a gente tá